So, tens de pontes e eu tinha um páscoa! Pega um patinho. Só está um aqui. Está aqui o outro patinho. Eu não é... acho que é... Descalzaste. Oh, que lindo! Era um bocado a morte, sei que não. Está uma introdução do vídeo. Mas tem que estar cheio, que é para depois que se tu falhares... Ai! Isto não dói, hein? Não é isso, é só me tem que ferir. Não, temos pena. Está, vão lá! Começa assim a fumar. Sim, sim, agora podem fazer smiles nos pratos. O que achas? Oi, malta gira! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo. E eu hoje trago um convidado especial. O nosso Yoya. Não o nosso não, Yoya. Ora. E então, vocês já me conhecem das redes sociais, principalmente do Snapchat. Mas para quem é recém-chegado aqui ao canal, aqui está o João, mais conhecido como Sigode ou Yoya. Então, nós decidimos trazer-vos um desafio super hiper mega divertido, que é o desafio torta na cara, ou lá como é que se diz. Basicamente, vamos meter chantilly na cara ou no outro. O que é a parte que mais me está a puxar, porque o Sigode ou, para brincadeira, hoje é tipo... Olha lá. Então, nós vamos personalizar um bocadinho a coisa, ou seja, nós só vamos atirar com uma torta na cara, que isto supostamente vai ter chantilly, né? na cara ou no outro, se errarmos em alguma questão. Basicamente, nós vamos perguntar ou fazer uma afirmação sobre determinada coisa relacionada connosco, ok? Ou sobre os meus gostos, ou sobre os gostos dele, ou sobre nós, tipo casal. Por isso... E se a outra pessoa errar, leva com o chatinho. Por isso, pessoal, bora lá quem é que vai começar. Pedro? 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 Então, afirmação, pergunta... Pergunta número 1? Pergunta número 1. Não sejas bits e não falam para a realidade. Está bem. Com que idade eu comecei a andar de skate? Eu estou a nadar, seu amor. Oh pai, eu acho... Já estavas na básica. Sétimo ano corresponde... Antes de mais, abaixa as mãos. Mete as mãos atrás das costas. Mete as mãos atrás das costas, anda lá. Não, acho que não estou a sexto ano de andar. Eu não estou a fazer a resposta final. Então, isto aqui é tipo quem quer ser milionário. Ok. E eu pergunto, queres bloquear essa resposta? Eu vou dizer sexto ano. Queres bloquear essa resposta? Quero! Ai, ao menos... Isto está bom. Não, foi no oitavo. Foi no oitavo? Foi. Fogo! Eu já tenho que falar mais vezes. Mete pouco, olha lá. Mete pouco, amor. Eu vou meter pouco. Já chega, já chega. Mais desperdição. Está caladinho. Que eu fui focar isso para pausa para te enviar na corpussa. Então, qual é a minha cor favorita? Estamos em 2016, darling. Espera aí que estamos aqui com o oito. É assim... Eu sei a tua cor favorita, porque é mesmo que a minha. Não. Já não há muito tempo. Já te falei disso bastantes vezes, mas tu com não reteste. Ah não, falaste. O que foi? Provaste um bocado? Aham. João, anda. Tu nunca me admitiste a outra coisa. Vamos! Ai, não, não. Sim, sim. Vamos. Eu sabia que essa não podia saber. Desculpa. Tu a mim disseste... Há cinco anos atrás. O quê? Exatamente. Não tem lógico que está a mudar agora. Diz. Diz. Não é justo. O quê? Não é justo o quê? Tu mudaste. Lembra? Ó João, mudei a minha cor favorita. Mudei. Mas tu tens roupa da tua cor favorita? Ah, eu tenho. Tenho, uso e menos. Agora não demará. Não, não venhas mais. É o seu comissão. Bem, mas eu usaste com restante... Não vou por isso. Não. Assim, se eu disser roxo é a resposta certa porque era a tua cor favorita que eu sei. João, entretanto as coisas mudaram e já estás atualizado. Anda, responde. É a tua resposta final hoje? Não. É assim dizer-te. É a tua resposta final? É a tua resposta final? É a tua resposta final? É ou não, cara? É a tua resposta final? É. Ai, está-me a arreter. Como mais estás fazendo assim? Não. 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 Não sei. Eu te mandei. Coloquei a tua resposta final. Tu sim. Bais. Espera aí. Deixa-me tocar na toalha. Mas não é cinzante então? Diz sim ou não? Diz sim ou não? Diz sim ou não? Paulo. Está dando-se uma pauta. Não, tens de dizer sim ou não? Se disseste não, eu abaixo. Não é cinzante. Não é cinzante? Não. Espera aí Adão. Espera aí. 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 Tu és tão lindo. Com barbinhas, banquinhas. Olha Anitta. Olha uma potinha. Qual é a cor? Vermelho. É a minha cor favorita neste momento há bons dias. Qual é a minha bebida favorita? Tu bebida favorita? Contra proteína? Não. Se contasse tinhas que... Bebida tipo refrigerante, é isso? Qual é a minha bebida favorita? Eu acho que é a água. É assim, sei que tu vavas muito a assistir, vavas de Coca-Cola. Como é que é? Queres bloquear a resposta? Bloquear a água. Queres bloquear a resposta à água? Não, um bocadinho. Eu vou bloquear a água. Está certo. Está bem-me. Uh, vamos por isso. Uh, uh, uh. É água. Tata-tata-tá. Tocinho. Desculpa. Não, digamos assim este é meu, este é meu. Não, mas este é meu que vai ficar líquido. Vamos aproveitar. Com o que vale é que eu dei o meu primeiro beijo? Não respondo? Não. Com o que vale é que tu deste o teu primeiro words? Ó a mão. Estava a sentir a pressão, João conhece. Diz-me com que idade que tu entrei para a escola. Eu entrei para a escola... No teu primeiro ano, que idade tinhas? Eu tinha 5. Acho que foi no teu sexto ano. No meu sexto ano? É a tua resposta final? Fuck. Acho que foi no meu sexto ano? Acho que foi no teu sexto ano. É a tua resposta final? Foi no meu oitavo ano. Oitavo? Não aguenta. É que se não aguenta culpa, não aguenta só. Eu tenho que ir para a parede do que que eu sei. Eu tenho uma vida no início. Também te amo, acho que ele fica feliz. Pronto, a próxima pergunta é do Yoya. É. Quantas vezes é que eu já fui ao prado? Ao prado? Uma. Resposta final? Não. Estás a perder os lábios com vontade de lixar. Desde que eu estou contigo, não respondi nada ainda. Tenha lá a calma. Uma vez. É a minha resposta final. Resposta final? É. Está certo. Não. Não. Foram duas. Às ambíclas e ao nariz. Olha, eu não chego aos olhos. Não chegas aos olhos? Chegou o Javi. Estás bem? 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 Qual é o nome que eu queria dar aos meus cães? Quero dar quando tivesse futuro. Panádica Tatau. Pum! Pum! Queres a resposta final? É. 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 Panádica Tatau. Não te falta nenhuma? É? Não te falta nenhuma? Estás bem os dois. A mim só me disseste dois. Não há mais nenhum. É a resposta final porque foi o que tu me disseste. E se tu me atirares com a chantilly é porque és uma mentirosa. Para que fico notado. Para que fico notado. Mentirosa? Mentirosa. É que nem é com um E. É com um I. Mentirosa. É. Não pentes com as duas mãos para me atirar porque eu acertei. Que eu sei que acertei. E é tu mente. Panádica Tatau. Já agora faço também uma questão. Qual era o nome que eu gostava a dar ao meu cabo? Bruços. Não. Bruços. Brutos. 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 Eu não disse resposta final. Resposta final. Brutos. Eu sei. Brutos. Brutos. Não. Não era brutos. Era brutos. Não podes fazer as mesmas questões. Anda. Desemparte. 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 Vamos. Qual é o meu peixe favorito? O teu peixe? Que é de comer ou de ver? De comer. Tupe. Já foste. Ou é salmão? Ou é bacalhau? Queres bloquear? Desculpa. Tu comes uma travessa sozinho de bacalhau no Natal? Vais dizer que não é bacalhau? Eu não te posso dar a resposta. Tens que dizer. É bacalhau. Queres bloquear bacalhau? Quero. Não. Eu estou. Que é o que eu como todos os dias. Com muito gosto. Já sabia que queres dizer bacalhau? Já sabia? Oh! Num poio. Num poio. Baixa as mãos. Baixa as mãos. Fecha as mãos. Tens que baixar as mãos. Tens que baixar as mãos. Eu não me vi a zarra. Então baixe as mãos. Hatshot. Engole todo. Come bem. Oh! Deixa eu ripar a cama. Deixa eu ripar a cama. Para o sorriso. Estás pronto? Estou. Qual é a minha sobremesa favorita? Tenho duas, que são exatamente iguais. A Paula do Camilo. Tenho certeza? Tu responde a final? Mentirosa! Mentirosa! É verdade! É verdade! Eu sei que é verdade, não é? Aí olha, faz-me um podre. Não gostei. É, mas fiquei ficando triste porque eu queria ter tirado e eu... Minha foto. Para! Pronto pessoal e chegámos ao final de mais um vídeo deste desafio. Ahn... O Ioya está bastante atraente. Acho que me estou abaixando a partir do outro... Está quieto! Ah! E como eu ganhei o desafio, eu não limpo isto. Tu não ganhaste o desafio? Ganhei sim, que eu acertei. É verdade. O Ioya ganhou o desafio, mas a próxima prometo que ganho eu. E ele só ganhou porque ele é batoteiro. Ele fez uma batata malta que eu o desconheço até agora, mas ele fez alguma batata. Que difícil! Pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário e de fazer um... Um like! Um like gente! Quantas mais vezes vocês fizerem like, ou melhor, quantas mais pessoas fizerem like... Um like! Matinho! Um like! Mete like! E claro, não se esqueçam de subscrever o canal para... Pronto! Crescermos né? Um enorme beijo! E um queijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau!